Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje eu tô aqui com o meu parceiro Nels, fala aí Nels. Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Tchuma. E no vídeo de hoje rapaziada, a gente tá iniciando uma série nova aqui no canal, a gente tá muito empolgado pra trazer ela aqui pra vocês. Então vai ser uma série ensinando algumas mecânicas básicas, dando dica pra galera de como a gente pode estar subindo de rank aí no Rocket League. Então vai pegar desde o Bronze até o Grand Champion, que a gente ainda nem chegou, mas a gente vai desenvolvendo e vai trazendo pra vocês aqui. E falando um pouquinho mais em específico do vídeo de hoje, a gente vai tá trazendo pra vocês aqui as mecânicas básicas do jogo. Então a gente vai trazer questão de andar com o carro mesmo, é mais pra galera que tá no rank baixo mesmo. Então ter o controle do carro, ter um pouco de tempo de bola, saber como é a mecânica básica em si pra você chutar, pra você defender, pra você pular. E fora umas diquinhas extras que a gente vai trazer aí, principalmente no final do vídeo. Então fica até o final pra vocês não perderem aí. Beleza galera? Vai ficar um pouco mais claro o que a gente vai trazer aqui no tutorial. Mas antes eles tem que fazer uma coisinha. Fala aí Nelson. Verdade Nelson, bem lembrado rapaziada. Antes de começar aqui, vocês já podem adiantar o seu like, né não? Deixar um comentário aí, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E recentemente a gente conseguiu atingir os 50 inscritos. É uma conquista pra gente. Ainda é o começo. Quem sabe a gente não vai virar um dos monstrão aí do YouTube. A gente queria agradecer a vocês que estão acompanhando a gente. Tamo junto e bora pro vídeo. Valeu demais os 50 inscritos galera. Quero tá revendo esse vídeo a gente agradecendo os 50 inscritos quando a gente tiver 100 mil, 1 milhão que seja aí. E é isso rapaziada. E mais uma coisinha importante. A última coisa eu prometo. Entra na nossa comunidade do Discord. Achei que a gente tá cheio de ideias pra trazer pra vocês com a galera que tá entrando lá na comunidade. Então entra aí, tá na descrição. E sem enrolação agora pode puxar a vinheta. Bora. Beleza galera. Mecanicazinha básica aqui. Logo depois de vocês saírem do tutorial, ó. Já pra vocês aqui, ó. É a gente saber andar com o carro. Pode parecer boa, mas eu juro que é muito importante você ter o total controle do carro. Eu vou mostrar aqui no PC. O Nelson vai mostrar também no PC só que com o controle, né. Vocês vão tá vendo aí certinho na tela de vocês quais botões a gente tá apertando. Então, ó. Um exercíciozinho simples, ó. Sai andando pela tela assim, ó. Só sai andando, ó. Troca um pouquinho a câmera. Vai pegando. Vai pegando o costume com o carro. Isso é muito importante nas partidas. Só andando básico, ó. Direita, esquerda e reto, ó. Tô segurando o W. Apertando o A e o D. Fechou? Bem simplesinho aqui, ó. Aí passa aqui um pouquinho, ó. Tenta vir reto aqui, ó. No gol. Faz um zigue-zague aqui um pouquinho, ó. Ó. Faz zigue-zague com o Nitro, com a bola. Aqui vai ficar um pouquinho mais fechado, ó. Troca a câmera. Aí chegou aqui, volta tudo, ó. Solta um pouco. Uma mania que o pessoal do começo tem muito é de não parar de acelerar nunca. Então, para de acelerar um pouquinho, volta. Vai, volta, vai, volta. É importante e vai ajudar bastante vocês nas partidas aí. Fechou, galera? Essa é a primeira dica aí pra vocês. Beleza, rapaziada. Passou um tempinho que você já tá dando um rolê aqui agora. Já aprendeu a controlar mais ou menos o carro. Agora o desafio pra vocês é tentar controlar o carro. E ir acertando a bola, certo? Lembra de dar uma subidinha na parede, ó. Que nem, ó. Eu acabei de errar aqui, ó. Passei seco embaixo da bola. Então, você tem que pegar o costume, meu. Vai dando um rolezinho. E vai dando uns toquinhos na bola. Muda o lado que você acerta ela. Entendeu? E vai tentando levar a bola pra onde você tá a fim que ela vá. Certo? Quanto mais você treinar isso aqui, melhor. Serve pra acertar o amiguinho também, ó. Ó, rapaziada. Uma parada importante que vocês tem que aprender desde o começo do jogo. Esse jogo aqui não dá pra você jogar na ranqueada ou na casual. De qualquer jeito. Você precisa do boost, certo? E o boost, como que a gente pega ele? São esses padzinhos aqui com essa bolinha amarela. Esse boost grandão aqui carrega 100% do boost. Dá pra você sair voando aí com ele. E esses padzinhos menores aqui que tem em mais quantidade no mapa, eles vão carregando de pouquinho em pouquinho. Certo? Então uma coisa boa pra vocês, já que vocês estão treinando a movimentação aí no campo. Já costuma a fazer um trajeto pelo mapa. E você tá sempre recarregando um pouquinho o boost, certo? Porque na maioria das partidas o seu inimigo vai tentar ficar minando esses boosts maiores. Então é bom vocês se acostumarem a pegar tanto os grandes quanto os pequenininhos, entendeu? Então já vai aprendendo mais ou menos aí a posição deles. E vai treinando tá sempre andando por cima deles, certo? É isso aí, galera. Uma coisa bem legal que eu gosto de fazer é quando você tá jogando a partida 2v2, pra quem gosta do 2v2, e quando é o seu parceiro que tá na frente, é ele que vai pra dividida da bola, você não vai junto. Você vai lá, mira no boost e você já pega ele e já fica com 100 ali. Principalmente nesses aqui de trás, que eles te dão 100 de boost. Fechou, galera. Agora que a gente aprendeu um pouquinho de como a gente conduz a bola, aprendeu um pouquinho de boost, a gente vai falar uma parte bem interessante aqui, muito importante, que é a parte do chute. Então é importante você saber o tempo de bola, então você treinar, chutar ela, e tentar, o mais importante de tudo, acertar o gol, não importa de onde você esteja. Então aqui, primeira dica, pega a bola parada no meio, chuta, tenta acertar o gol. Acertou beleza, não acertou beleza, é normal isso. Aí agora a gente vai complicando um pouco. Atenção, dá uma ajeitadinha nessa bola aqui pra mim, pra ela rolar devagarzinho. Uma coisa muito importante nesse jogo é o tempo de bola. Então, por exemplo, a bola tá rolando um pouquinho assim, ó, pra eu tentar acertar ela. Então vai usar um pouquinho da tática que a gente ensinou pra vocês de controlar o carro, e vai misturar com o chute aqui. E aí vocês vão ter o tempo de bola de vocês, ó. Então deixa a bola rolar um pouquinho, vai um pouquinho longe. Se vocês tiverem com facilidade de acertar ela assim, ó, tranquila, comece a incrementar um pouquinho de boost, ó. Então deixa ela rolar um pouquinho, ó. Vai com o boost e bate nela. Então é que vai sair com bem mais força. E assim vai, galera, ó. A bola passando aqui, ó, boost. E o que é legal a gente comentar aqui também, vou parar a bola rapidinho aqui. Uma coisa importante é o seguinte, rapaziada, vocês têm que pensar que acertar essa bola aqui é como se você estivesse jogando um jogo de sinuca. Se você bater no meio da bola, embaixo, provavelmente ela vai subir e vai reto. Se você bater na direita, a bola vai pra esquerda. E se você bater do outro lado, ela vai pro lado oposto, certo? Então sempre, antes de chutar, é bom você pensar direitinho o que você vai fazer, pra você conseguir controlar pra onde você quer que a bola vá. E a hora que você quiser socar o pau, você enfia a boost e manda ver, entendeu? Beleza, rapaziada. Agora que a gente já mostrou como que se chuta, geralmente quando você chuta é que você tá querendo fazer o gol. Só que sempre tem o outro lado, né? Muitas vezes você vai tá recebendo um chute e você tem que defender a bola pra não tomar o gol. Então vai, Nelson, chuta uma bola rasteirinha pra mim. Vou botar na direção do gol aqui. Ó, aqui a bola veio rasteira, ó. A gente consegue pegar ela no chão. Mas muitas vezes a bola vai tá pingando. Dá um chute um pouquinho mais forte, mais alto aí, Nelson. Vai. Ó, essa bola veio pingando. Ó, eu bloqueei a bola pingando, certo? O que eu tive que fazer aqui? Eu precisei dar dois pulos pra acertar a bola. Então nem sempre a bola vai vir rasteirinha e fácil pra gente acertar. Então é bom vocês se acostumarem. A gente tem um pulo ou a gente pode dar dois pulos. E agora uma mecânica um pouquinho mais avançada pra quem tá começando aí. Que chama flick. Que é o quê? A gente vai dar o primeiro pulo e depois usar o direcional pra dar o segundo pulo. A gente meio que dá uma cambalhota. E cada direção que você colocar aí o seu analógico ou no teclado, a gente vai tá indo pra uma direção. Então muitas vezes você pode tá corrigindo a sua movimentação usando esse flick. E uma dica extra que eu vou tá passando pra vocês. Se vocês tiverem sem boost, pra vocês ganharem mais velocidade, vocês podem tá usando o flick pra frente. Que vocês vão ganhando cada vez mais velocidade. Certo? Então o pulo, pulo duplo e o flick que é o mais importante de vocês aprenderem. Vai dando seus rolezinhos aí, aprendendo a controlar o carro, muda a direção e sai pulando a doidada aí até pegar a manha. Galera, isso é muito legal na parte de contra-ataque. Então sempre que você faz um ataque e você erra, o último inimigo vai ter o contra-ataque. Se você voltar dando esse flick que o tio me ensinou agora, vocês voltam bem mais rápido pro gol de vocês e conseguem já defender na hora. Ah, e galera, só uma dica pra quem joga no mouse e teclado. O botão de pulo, ele fica no botão direito do mouse logo que você inicia o jogo. Eu recomendo, que é o que eu faço, mas isso vai de cada pessoa. É usar o pulo no espaço, que é o que eu gosto de usar. Mas isso é pessoal. Ó rapaziada, vamos aproveitar que a gente já tá chegando no fim do vídeo. A gente vai passar uma dica extra. Você já cansou de dar a volta sozinho aí no flipplay? Uma coisa que é importante você fazer, que você tá bem no comecinho do jogo, provavelmente você já deve ter feito algum treininho básico do jogo, que ele te indica fazer logo no começo. A gente vem aqui em jogar na parte de treino, fica aqui no finalzinho, ó. A parte de tutorial. Na parte básica, tem a avançada aqui. O jogo vai te dar algumas situações bem iniciais pra você aprender a jogar, certo? Ó rapaziada, aqui na parte de treino, a gente tem aqui, ó, a parte de aéreo, que pra quem tá iniciando não é bom se arriscar ainda. É melhor você aprender a jogar direitinho no chão. Tem a parte de defesa e de ataque. Tem os níveis aqui pra você fazer, ó. Também é muito bom tá treinando pelo menos uma vez isso aqui antes de sair jogando online. Mas a dica que a gente prefere passar pra vocês é o seguinte. Aqui rapaziada. A dica é o seguinte. Vamos aqui em jogos personalizados. Partida privada. Criar uma partida privada. A gente vem aqui, ó. Deixa no footcarro, arena aleatório. Coloca no modo 1v1, porque provavelmente você vai tá sozinho. E aqui você pode tá escolhendo a habilidade do bot. Se ele é iniciante, se ele é novato. E aí, já que você tá começando, coloca aí no iniciante. Deixa o resto da configuração padrão. Cria a partida. Beleza. Criou a partida aqui, gente. Você vai ver que vai aparecer um carrinho ali que não é nenhum jogador online. Que na verdade é, porque o Nelson veio aqui. Eu vou desfixar. Aqui. Boa, boa. Pode ser. Aí, rapaziada. Tamo aqui na partidinha com o bot, ó. No começo ele vai ser bem ruimzinho se você colocar o nível iniciante. Mas é bom pra você ir treinando. Porque não vai ser só você tocando na bola. Provavelmente em algum momento ele vai te atrapalhar. Vai dar umas voadas erradas assim, ó. Aí você vai jogando aqui. Na hora que você estiver com confiança, parte pro online. Ver o que que dá. Se tiver ruim ainda, você volta pra treinar sozinho. Vai pegando a manha dos controles. E é isso, rapaziada. Acho que de começo você não vai ter nem rank ainda pra tá pensando em coisa mais avançada que isso. O importante é você tá sempre treinando e não desistir. Porque esse joguinho é muito legal. E vale a pena você treinar pra evoluir bastante. Beleza, rapaziada. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado toda a galera aí. Olha o som. Defesa no time adversário. Que tenha ajudado você aí que tá no início. E se você gostou, deixa um comentário aí. Fala pra gente o que a gente pode trazer também que vai te ajudar. A gente já tá com algumas ideias, mas se vocês comentarem é legal também. E não esquece de deixar aquele like. Se inscrever. Entra no Discord. E agradecer de novo os 50 inscritos aí. O canal tá crescendo. Devagarzinho, mas tá. E assim a gente vai. Fechou, galera? É isso. Valeu. E fui. É isso aí, rapaziada. Obrigado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. E aí, tchau. E aí, tchau.